Presidente, para ser bem rapidamente, mesmo sucinto, mesmo porque já estão todos cansados aqui, já havia falado anteriormente, mas é só para reiterar aqui o compromisso e reforçar aos pares, ao menos à oposição, que nessa matéria nós devemos até, por reconhecimento e respeito ao povo, votar contrário, registrar nosso voto contrário, a nossa manifestação, porque isso será um estrago muito grande para toda a população da cidade de São Paulo, especialmente aqueles que mais necessitam, justamente aqueles que estão hoje sem a rede de esgoto tratado, que precisava ter, esses certamente não terão, viu, nobre vereador Eli Corrêa. Quero ver amanhã o programa do novo vereador Eli Corrêa, que é um exímio comunicador, qual vai ser a explicação que ele vai poder falar para o povo. Mas finalizo aqui, presidente, conforme combinado, recomendando voto não.